Música Ronda EcoSul, sua paixão das rodas aqui na Ronda com muita promoção, gente, sabadão pela Rede Massa. Meu amigo Henrique, bom dia. Bom dia, Dair. É isso mesmo, estamos aqui, mês de agosto, Ronda EcoSul voltando com promoções imperdíveis, condições imperdíveis pra você sair de moto zero. Lembrando, não passe em lugar nenhum, vem direto da EcoSul que aqui sai negócio e o melhor negócio é aqui. Com certeza e muita promoção, gente. Pra começar a vender, promoção da SH. SH-150, lançamento da Ronda, rodas de liga leve, freios ABS. Essa moto tá fazendo ela uma promoção imperdível, 12,990, 12,990 pra você levar só a SH-150, zero quilômetro 2017, mas é hoje, aqui na Ronda EcoSul. É hoje, liga agora, faz sua ficha por telefone, promoção de PCX. PCX 150, todas as cores à pronta entrega, promoção imperdível de fábrica no preço à vista. Tem o parcelinha nela, Darta. Pequena entrada, parcela de 3,99. Pequena entrada e parcela de 3,99 nessa linda moto. Olha, parcela, gente, é muito barato. Promoção de BIS. BIS 110 cilindradas, partida elétrica, injeção eletrônica 2017. Lembrando que todas as motos saem com capacete de brinde, tem três anos de garantia, então assim, só vai ficar sem Honda, só vai ficar sem moto, quem quiser, Darta. Com certeza. Essa moto sem nada de entrada, 2,99. Sem nada de entrada, 2,99, mas só hoje aqui na Ronda EcoSul. É só hoje, promoção pra hoje, sabadão, aqui pela Rede Massa. Twister 250 cilindradas, 2017, rodas de liga leve, freio a disco, moto completa pra você viajar, pegar uma estrada pro seu dia a dia, essa é a moto. Ronda EcoSul com uma promoção imperdível, Darta. Pequena entrada, parcela de 4,99, vai um capacete de brinde. Acho que é pouco? Se você vir agora aqui na Ronda EcoSul, mandar um WhatsApp, vai um emplacamento de brinde nessa moto. Pequena entrada, parcela de 4,99, capacete emplacamento de brinde. É na Ronda EcoSul e na Twister 250. Sua paixão das rodas, gente. Promoção agora, olha a promoção da Start 160, é muito barato. Start 160 cilindradas, sem nada de entrada, partida elétrica, ingestão eletrônica, então 339. Sem nada de entrada, 339 na parcelinha aqui na Ronda EcoSul, hein, Darta. É muito barato, gente. Promoção de Titan 160. Titan 160, rodas de liga leve, freio a disco, partida elétrica, moto com design arrojado, moderno. Então, assim, quer uma moto moderna, bonita, pra você pegar a estrada, pra você usar no seu dia a dia? Essa é a moto, hein. 3,99, sem nada de entrada. 3,99, sem nada de entrada. E é só hoje aqui na Ronda EcoSul, hein, vem pra cá. É só hoje, é muita promoção. Tem moto de trilha também, gente. Vamos falar da primeira da Bro 160. Olha que moto, tem duas cores pra você e tá barato. Bro 160, completa, Darta. Essa moto também eu tô fazendo com uma pequena entrada, parcelinha de 3,99, a Bro 160, completa, com freio a disco. Ah, Henrique, eu quero 3,99 sem entrada. Tem uma Bro's também, partida elétrica, 3,99, sem nada de entrada. Então, assim, vem pra Ronda EcoSul, aqui tem sua moto, aqui tem seu estilo, aqui você sai de moto zero. Com certeza, teu estilo isso aqui, gente. Promoção do XRE 190. Olha o preço. XRE 190, todas as cores, a pronta entrega. Lembrando que eu tô com um bônus de fábrica dessa moto. Então, assim, sem nada de entrada, parcela de 4,89. Sem nada de entrada, 4,89 aqui na Ronda EcoSul, Darta. Olha a parcela 4,89 nessa moto, é muito barato, gente. E a parcela mais barata do Brasil é a Fã 125. Parcela de quanto, Henrique? Parcelinha, Darta, sem nada de entrada, ele tem a parcela a partir de 245 por mês. 2,45 é aqui na Ronda EcoSul. Ah, Henrique, venha pra cá, vou fazer a melhor negociação pra você, melhor avaliação da sua usada. Tem uma usadinha? Venha pra cá, faça a melhor avaliação da sua usada, autônomo, pensionista, aposentado. Você que entrou agora no serviço, tá precisando de uma moto. Então, venha pra cá, tá tirando a habilitação, corre pra Ronda EcoSul, que nós vamos fazer o melhor negócio pra você. Com certeza, o WhatsApp está no seu vídeo, é muita promoção pra você. Telefone do endereço, Henrique. Que é o 3029-9929, telefone da nossa loja. Ou o WhatsApp 9873-3695. Sou eu mesmo que vou estar te atendendo no WhatsApp. Tô fazendo tua ficha pelo WhatsApp, aprovação facilitada. É assim, só vai ficar sem Ronda se quem quiser. Quer vir na loja conhecer? Avenida Batel, número 1137, entre a Anjos Sampaio e a Bento Viana, Dard. Vem pra cá. Ronda EcoSul, seja qual for o seu estilo, a Ronda tem pra você. Ronda EcoSul, sua paixão... Em duas rodas. Vem pra cá. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa ronda. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa ronda. Encarar caminhos, qualquer lugar, sentir o vento, poder sonhar. Ter no peito a felicidade, na praia, estrada e na cidade. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa ronda. Liberdade de verdade é, sentir a vida numa ronda. Sentir a vida numa ronda. Sentir a vida numa ronda.